Ele está em você, o Espírito Santo se move em você Até com gemidos, inespremíveis Inespremíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante, cante, exalte ao Senhor Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você Eu venho falar do valor que você tem Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você